Galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma passada aqui no canal do Gameplay M2, meu amigo Maureco E bora lá se inscrever, mano, é só clicar aqui e inscrever-se, mano, e ativar as notificações Vamos ajudar ele a chegar a 50 mil inscritos, beleza, mano? Conto com vocês, gangue mercenária na área Tchau, tchau Calma, galera, antes de começar o vídeo, brother, não te esquece, bota logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se e para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no canal, ative já suas notificações Tamo junto, família, e se bora pro vídeo Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer mais um episódio de Vida de Jovem, mano Então já vamos deixando o like aí, mano, se inscrevendo no canal se você não for inscrito, beleza? Se você estiver se inscrevendo agora, comente aqui embaixo que eu quero ver a galera que está se inscrevendo O canal da galera que vai participar vai estar aqui na descrição, então vamos dar uma passada lá, mano, que é o Alisson O Duke vai criar um canal também aí, ele vai criar e vai postar um vídeo aí O Wingames, Gameplay M2 e só, né? O Will tem canal? Não, eu não Beleza, beleza, é só isso aí então, galera Tamo junto, já vamos deixando o like e fica com o vídeo aí Ah tá, pô, não, pensei que você... Ô cara, pera aí, pera aí, galera, pera aí, pera aí Deixa eu vir aqui Tem alguém me chamando aqui, pô Ô TJ Pera aí, viado Daqui a pouco eu te ligo Pera aí, pera aí É... caraca, mano Fala aí, mano E aí, brother, beleza? E aí, beleza Aconteceu alguma coisa, pô? Ô mano, eu comprei um bagulho aqui novo, se liga Ah, você tá de zoeira, pô Porra, velho, você tá cagando dinheiro, hein, velho Você comprou essa moto aqui? Foi com o dinheiro dos dois carros lá que eu vendi Caraca, mano, essa moto tá monstro demais, pô Combinou até com o meu carro, hein Quer me vender, não? Tá louco? Como que eu vou... Mesmo se você quisesse, pô Não tem dinheiro, não Caraca, olha o tamanho do pneu dessa porra, velho Olha o tamanho do pneu Diacho, meu irmão É, o pneu é monstro Ei, isso que... Tá algum plano aí, dude? Vamos... Nada, nada Eu tô aqui, tô com uma bichinha ali, pô Aquela bichinha lá da líder de torcida Ela tá ali atrás ali, pô Ah, da líder de torcida? É, ela tá ali na piscina ali, pô Eu deixei ela lá só pra eu não falar com você aqui Mas fala aí qual é a boa aí, pô Sei lá, mano Tava pensando na gente sair pra um rolê Fazer... Dá um rolê, né? Tem um tempo que eu... Olha o meu carro aí Tá até pegando poeira já, pô É, mano Tô vendo É, pô Dá um rolê, pô Tá certo A gente tá um tempão aqui Qualquer coisa eu falo com aquela bichinha lá depois, pô Eu falo com ela pra gente marcar outra hora Tá ligado? Pode ser É porque ela tá... Eu vou lá com ela, mano Ela tá no pé, viado Ela tá no pé, não tem... Vou nem falar com ela, não Acho que eu vou deixar ela aí e vou abandonar, tá ligado? Entendi Calma aí, calma aí, calma aí Rapidinho Rapidinho que minha mãe tá me ligando aqui Oi, mãe O que que foi? O que que foi? O que que foi? Eu preciso falar com você, filho Falar o quê, pô? Quer que eu vou aí? Vem aqui em casa Você tá na sua casa Ou você tá na casa desse cara aí que você tá ficando aí? Ah, filho, eu tô aqui em casa Tô aqui em casa Tá, tô indo aí Tá bom Tchau Ih, rapaz, minha mãe tá chorando, pô Falando que ela quer falar com você Rapaz, não sei, velho Vamos lá, pô Bora lá, bora lá Qualquer coisa, se for nada sério aí, a gente... A gente dá um rolê depois Tá ligado? Liga o Bluetooth aí pra gente conversar, pô Essa moto aí tá mandada Ligou? Aham Vamos partir Ih, tá me escutando, mano? Tô aqui, tô aqui no Bluetooth Vão ali, vão ali Que a casa dela é logo aqui em cima aqui, mano Comprei uma casinha pertinho Rapaz, não sei, velho Ela tá chorando E é muito difícil ela me ligar, pô Pra falar coisa boa É difícil, imagina Pra falar coisa ruim Aí ela liga Deve ser, pô Vão entrar ali Chega aí Deixa o carro aí Puxa o freio de mão, né? Pera aí, deixa eu entrar aqui Chega aí Ô, mãe Isso aí Oi, filho O que que tá acontecendo? Esse cara fez alguma coisa com você? Esse cara aí? Não, filho Não, não fez nada não, filho Eu não fez nada Então o que que tá acontecendo, pô? É que eu perdi o bebê, filho Calma, meu amor Calma, meu amor Tá tenso, velho Não sei nem o que falar, pô Calma, minha fruta Calma, minha fruta Caraca, bicho Ó, querida Tá difícil, querida Calma, senta aqui, minha bebê Senta aqui, minha fruta Senta aqui, ó Não, não quero sentar, não Rapaz, olha o cara que ela casou, velho Olha o tamanho da barriga dele Ô, mãe Ô, mãe Fica assim não, pô Fica assim não Relaxa, relaxa Eu sei que é triste Mas relaxa, entendeu? Eu queria tanto Estar um irmãozinho Pra você, filho Não, não Mas Não aconteceu agora Uma hora acontece, entendeu? É porque esse cara é ruim mesmo Não acerta na veia, não Ele Você acha que eu faço Seca na minha idade Não, não, não Coisa sério aqui Coisa sério aqui Rapaz, que tá brincando aí o tempo todo, hein Calma, calma Pá, você fica na sua, mano Você tá ligado que eu não gosto de você, né Não, eu não quero discussão É, pera aí, Randão Pegou aqui o negócio aqui Você tá ligado que eu não gosto de você, né, meu irmão Fica na sua aí, meu parceiro Aí, na moral Esse cara aí, velho Esse cara aí é atiração, hein Ele tá te tratando mal? Tá não, filho Tá não Qualquer coisa, avisa a gente, tia Vai conhecer, avisa aí Que nós damos um jeito certinho nele, filho Pega ele de quina aí, ó O que que ele tá aqui sabendo, tal? Ele tava lavando roupa aí Lavando vasilha E? É que eu não posso Eu abortei, se lembra? Você abortou? Eu não posso Eu perdi o bebê Eu não posso fazer atividade E o que que esse cara foi fazer lá dentro, lá, mano? O que que esse cara foi fazer lá dentro? Não posso ser caga Deixa eu ver aqui O filho Você viu, você viu? Que doideira, pô Terminou de cortar aqui minha carne aqui Opa, opa Fica devagar aí, pô Fica devagar aí Vem me ameaçando não, hein Ô mãe, ô mãe O que é isso? O que é isso aqui? Ô mãe Ô mãe Ô filho O que é isso aí, mãe? O que é esse moleque aí? É filho desse cara aí, não, né? O cachorro aqui Peraí, o cachorro aqui tá latindo aqui fora Peraí Ué, mãe O que é que é meu pai? O que é isso, pô? Esse é seu irmão, filho Irmão? Irmão? Ué Irmão? Ué, eu não tô entendendo nada Vocês podem me explicar aí O que que tá acontecendo? Ô, ô, Faísca Tu não vai lá brincar com a bola não, Faísca, hein? Faísca? Seu nome é Faísca? Não, esse daqui é o meu irmão Eu quero ir no parque Me leva no parque Esse aqui é teu irmão, Faísca Ó, esse aqui é teu irmão Ó, esse é o TJ Rapaz, manda esse cachorro Se eu calar a boca lá, ô meu parceiro Ô, ô, me leva no parque Eu quero ir no parque Leva ele, ô TJ Leva ele pra dar uma volta na cidade, rapaz O menino é novo aqui na cidade Não, não, não Eu tenho que saber quem é ele, pô Quem é ele primeiro É teu irmão, rapaz É teu irmão Meu irmão por quê? Por quê? Como assim, pô? Esse é o seu irmão, filho Esse é o seu irmão Joga a bola pra ele, Faísca Joga a bola pra ele Que porra é essa, véi? É teu amigo, Faísca Abre lá a porta pra ele Que isso, véi? Abre lá a porta pra ele Abre lá a porta pra ele Rapaz, que bagunça Mãe, sua casa virou uma zorra Na moral Aqui não mais é nada Olha o amiguinho do seu irmão, filho Olha o tio com a faca aqui, meu tio Ô, não pega a faca não Eu já falei que dá pra brincar aqui dentro de casa Você, você Como é que é o seu nome? Não brinca com bola dentro de casa Como é que é o seu nome? O senhor não faz isso, Caimão? Sou, sou o irmão Eu tô descobrindo agora que eu sou o irmão dele, pô Caramba Ih, tia, tem que comer Pega a bola, pega a bola Pega a bola, pega a bola O que, filho? Ixi, ixi, rapaz Não, não, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Ô, parou Pode, pode parar Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Parou, Faísca Fica quieto aí, fica quieto aí Ô, mãe Rapaz, eu tenho que bater nesse menino pra ele parar? Fica quieto aí Ô, mãe Onde você arrumou esse menino? Onde você arrumou esse menino? Faísca, ó, faísca Onde você arrumou esse menino? Onde você arrumou esse menino? Eu adotei, filho Você adotou? Você não falou nada comigo que você ia adotar um filho? Ô, filho Ô, filho Eu preciso de eu falar tudo o que tem que fazer com você? Vem pra cá, Sirilo Claro, né? Se você é o único filho Se você é o único filho Como é que você não vai... Agora tem dois, você também? Eu perdi, eu perdi o filho Eu fiquei... Eu adotei um... Faísca, vem pra cá, Faísca Faísca, chama a Sirilo aí pro outro lado da casa Vem pra cá Oxe, por que que a senhora tava chorando? Ô, mãe, seu celular Ô, mãe, seu celular Calma aí, deixa eu... Ô, filho Tô no celular Ô, mãe, obrigada, obrigada Ô, filho Ele parece normal, mano Ô, filho Ô, filho Cuidado com o celular Filho, filho Cuidado com o celular Tem algumas coisas... Aê, moleque Na moral, na moral, moleque Entra no canal aí TJ Games Você vai ver O moleque manda muito, tá? TJ Games? É, entra aí, entra aí No canal aí Se inscreve lá Calma aí, calma aí, seus moleques Calma aí, seus moleques Ô, meu amor Oi, querido Eu vou ter que dar uma volta com o Fais E com o Cirilo Que eles não tão... Não, 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 não Deixa que eu... Deixa que eu dou uma volta com eles Mas só me explica aí Você adotou, você não falou nada comigo? Eu adotei, filho Eu tava com muito... Com os sentimentos de mãe já E perdi o bebezinho Cadê o Duque aí, Duque? Eu fui e adotei Vamos dar uma volta com esses moleques aí Vai, leva eles pra tomar sorvete Ô, TJ, agora, escuta A mãe do Cirilo Pediu pra dar um remédio pra ele Que em... Meia e meia hora Ele tem que tomar, viu? Medicamento controlado Porque Cirilo... Mãe do Cirilo, quem é? Cirilo é o outro? Cirilo é o outro? Cirilo é o morequinho, isso É uma... É uma pirula retal Retal Tá doido? Eu não vou enfiar o dedo lá, não, pô Isso aí é com a mãe dele Não, não, não É uma pirulazinha aí, ó Dá lá pra ele tomar de vez em quando Senão ele fica muito elétrico Beleza Deixa eu chamar ele ali Vou levar eles na praia, pode ser? Tá ok, tá ok Beleza, então Pode, filho Leva lá, filho Ê, molecada Ó, cara Ê, bora pra... Partiu pra praia, então? Partiu pra praia? Vamo, vamo, vamo Vamo pra praia, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Devolve meu celular, filho Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Falou, mãe, falou, mãe Bora, bora Gatinha Aê, mano, tamo chegando aí, ó Cê vai ver altas menina massa aí, velho Ó, não, não, não Gato de menina não Que nojo Oxi Caralho, mano Cê bateu no meu carro não, né? Não, tá doido Caralho Olha só o que cê fez aqui, mano Olha o que cê fez aqui no meu para-choque aqui, ó Oi, irmão Fala aí, faz isso Oi, irmão Oi, irmão Compre uma motinha pra mim, pequena Ei, mano Compre pra mim também, mano Os caras acham que nós tem dinheiro, tá ligado? Rapaz, eu não sou rico não, pô Não sou rico não, pô Matinha é barata Compre uma motinha Se tu mandar passar mais de mim, eu vou te bater, louco Rapaz, vamo lá, vamo lá Vamo dar um rolê lá pra cê olhar as menininhas lá Cê tem que já começar desde cedo já Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tem quantos anos? Oito? Uhum Oito, oito, oito Então vamo lá, vamo lá Vamo lá, dá um Corre não Não sai correndo na frente, não Ih, rapaz, já correu Aê, teu irmão gosta de uma bola, hein Rapaz, esse bichinho é bicho solto, né, velho Um minuto, calma aí, Cirilo Calma aí, Cirilo Ô, que bola, fiado Se liga, mano Se liga o bagulho Vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Pé d'água, lá Lá, pé d'água Tem umas meninas de biquíni lá Vamo lá, pô Vamo lá, dá um pique aí Dá um pique aí, dá um pique aí Corre aí, corre aí Dá um pique aí, viado Vai, vem, Faísca Cadê o Cirilo? Cadê o Cirilo? Aí, ó A praia tá lotada A praia tá lotada, ó Não vai mexer com as meninas não Porque senão pode dar problema, hein, Faísca Ih, doutorosa Ih, rapaz Ih, rapaz Esse menino é doido, ó Ô, foi Ô, vem cá, Cirilo Vem cá, Cirilo Joga nela aqui, ó Joga nela, Cirilo Ô, rapaz, faz isso não Não faz isso não, rapaz Não faz isso não, velho Não faz isso não Aí, aí Ô, ô, ô Ô, Faísca Para, Faísca Para, Faísca Caraca, bicho Na moral Para aí, Faísca Para aí, rapaz Faz que Cirilo, seus loucos Para, doido Rapaz, vai dar problema, velho Ô, para aí, rapaz Para aí, deixa as meninas Caraca, esses moleques São atentados demais, pô Olha isso Tacando um negócio nos outros Ô, ô, para aí, rapaz Para aí, Faísca Para aí, Faísca Vamos dar uma volta, mano Vamos dar uma volta aqui, ó Rapaz, quem sabe Quem sabe no futuro Vamos dar uma volta Uma motinha, uma motinha pequena No futuro eu compro uma motinha, pô Mas vamos dar um rolê aqui Vamos curtir um pouco aí Você tá me conhecendo agora Você tem que me conhecer Ô, rapaz Para de chamar as mulheres de otário Ô, Cirilo Para aí Ô, rapaz Rapaz, esses moleques Estão fazendo a gente passar vergonha Tá todo mundo olhando pra gente, pô Olha só Olha a moça tirando foto Tira foto de menor, filho Ixi, velho Ih, cara Para aí, para aí, mano Os caras correndo Ô, se liga essa mina aqui, irmão Gostoso Ô, rapaz Ô, Cirilo Ô, Cirilo Para, velho Aí, ó Chega então Chega então Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vem, galera Vem, galera Já demos uma volta aí, ó Vem, vem Vem, que se não Vou deixar vocês aí, hein Tô indo embora, hein Claro, pô Vocês estão vacilando, pô Eu trouxe vocês pra se divertir Vocês estão Tacando areia nos outros, pô Vamos, Faísca Bora, Faísca Eu vou falar pra minha mãe Que eu não gostei de você, não Ah, não gostou, não, né Se liga, não, Faísca Se liga ali, Faísca O tio ali, ó Se liga Cara aí, rapaz Se liga, mano Joga lá, joga lá E aí, tio, seu folgado Caralho, doido Tem um demônio correndo ali, velho Vem pra cá Eu não vou lá, não Ó o cara aqui, ó o cara aqui Eu vou jogar no ele Bora, Faísca Bora, Faísca Não, velho Não faz isso, não, rapaz Ai, meu Deus do céu O que foi isso? Ai, meu Deus do céu Ixi, calma aí Foi mal aí, senhor Foi mal aí, senhor Foi mal aí, senhor Ô, rapaz, não vai do meu irmão, não Ô, rapaz, não vai do meu irmão, não Cê é doido, rapaz Cê é doido, rapaz Cê é doido, rapaz Cê é doido, rapaz Tj? Qual é, rapaz? Vem, Faísca Vem, Faísca Vem, Faísca Vem, vem, vem E aí, o Tj, o Tj O que é? E aí, doidão Calma aí, Faísca Calma aí, calma aí, já Para de me seguir Calma aí, calma aí Rapaz, isso que dá, mano Isso que dá Você ficar fazendo isso aí, jogando o negócio nos outros Quem são esses moleques, Tj? O doutor? O de vermelho aqui é meu irmão, pô Virou meu irmão E aquele lá é irmão É colega do meu irmão É amigo desse porra aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vem, Faísca Vem, Faísca Isso aqui tá com uma bolinha Ô, Faísca Fora não, mané Ô, fiado Vem, rapaz 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 Falou Se encontra em casa, Tj Falou, Lax Tamo junto Caraca, mano Vai falar, vai falar o que? Ela vai te dar esse porra Ela vai me perguntar por que que você tomou uma surra aí Vamos ver umas munhinhas peladas, mano Volta aqui, mano Vamos ver umas munhinhas peladas, fiado Ô, Faísca Volta aqui, Faísca Volta aqui, mano Rapaz, esse moleque é doido, velho Com risco de morrer atropelado aí, ó Eu quero ir embora, mano Eu quero ir embora Eu quero ir embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vai, moleque Sai do carro, moleque Sai do carro, moleque Sai do carro, moleque É, moleque Na moral, esses moleques Nunca mais eu trago eles pra cá, pô Você é louco, velho Esses moleques é doido Ô, você dá minha moto, doido Eu quero uma moto Eu quero uma moto Eu quero uma moto Rapaz, depois eu te dou uma moto, doido Agora só para de chorar Para de chorar, mano Para de chorar, mano Eu quero uma moto Ixi, velho Na moral, esse cara tá Eu quero uma moto Eu vou falar pra minha mãe Eu nunca quero Rapaz, fica quieto, mano Fica quieto Senão eu vou contar tudo pra ela Eu vou contar tudo pra ela, tá? O que você tava fazendo ali na praia, ali Beleza? Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Ah, vai Ah, vai Ah, vai Você chegou na família Você chegou na família ontem, moleque Você acha que ela vai acreditar em você Mais do que em mim? Eu tô no Bluetooth aqui, pode falar, Duque Eu tô no Bluetooth aqui, pode falar, Duque Esse moleque é demônio, filho Rapaz, esses moleques são encapitados, velho Você é doido, velho Me arrependi Vambora Aí, ó, aí Na moral Nunca mais eu vou levar esses moleques, não, tá? Nunca mais Esses moleques são muito atentados Tá louco, moleque Pelo amor, velho O que foi, moleque? O que foi que aconteceu com o menino, rapaz? O que foi? Eu não entendi nada O cara bateu nele, rapaz Ele ficou tacando essa bolinha nos outros lá na praia O cara veio e deu uma nele Ô, filho Se continuar desse jeito Eu vou te devolver Você é muito irresponsável, viu, TJ? Eu falo pra você andar com os meninos Ah, pá Cala a boca, rapaz Cala a boca, rapaz Você é doido, rapaz Você é doido, rapaz Você é doido, rapaz Tá ficando doido? Ô, Faísco Ô, Faísco Vou tentar arrumar a moto pra você, beleza? Pra você parar de chorar Eu quero Ô, Cirilo Ô, Cirilo Te comporta Senão eu te trago mais pra cá, pra casa, rapaz Ó, foi mó, tio Ó, na moral Na moral, mãe Agora você pode parar de chorar, beleza? Ei, deixa eu te falar Ô, doido Encosta a mão mais em mim, não Senão o bagulho vai virar pro seu lado, hein Só tô te avisando Você é uma ameaça, rapaz Você é uma ameaça Claro que é uma ameaça, Deus Querido, para, querida Que isso aí, Faísco? Tá ficando doido, Faísca? Não, 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 não Ô, mãe Olha só, deixa eu te falar Esse moleque tem que educar ele, hein Esse moleque tá ficando doido da cabeça já, hein Eu levei ele lá na praia, lá, ó Ele saiu dando chute Saiu dando chute nas meninas Saiu dando soco nos caras Mas beleza Eu vou lá, tá, mãe? Falou, beijo, tchau Tchau, tia Ô, Faísca, ô, Faísca Ô, Faísca, chega aqui, chega aqui, Faísca Rapidinho Ei, deixa eu te falar Entra, pega o celular e entra no canal do TJ Gamer, beleza? Se inscreve lá, se inscreve lá, mano Se inscreve lá, deixa o like lá, beleza? Tá bom Tem manhã pelada lá? Oi? Tem, pô, tem Aí você vai na descrição, vai ter o canal da galera que grava com ele lá, pô Eu tô assistindo esse cara aí todo dia Isso aí, ó, deixou o celular cair, ó Deixou o celular cair aí, vambora, tchau Uou, caramba Fala aí Bom, galera, esse aí foi mais um vídeo, mano, de vida de jovem Se você gostou, deixa o like, mano Se inscreva no canal se não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição Vamos dar uma passada lá, mano Se inscrever que os caras estão fazendo série também De vida de jovem, do crime de vida militar Tem tudo que você imagina lá, mano E tá vindo uma série muito doida aí Que ninguém pode saber ainda, beleza? Tamo junto, velho Até a próxima Tchau 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 Tchau